Essa é uma casa para admirar as estrelas. De um lado, a casa se estende para baixo. Do outro lado, podemos alcançar o infinito. Nós somos a Nume Arquitetura e nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o projeto da Casa Astro. Um sobrado em formato de T, com a garagem escondida da fachada e o mais legal, a suíte master e a sala abraçam a floresta. Então, ficou curioso? Fica até o final do vídeo que você vai ver tudo sobre esse projeto. E para começar, os principais desafios para essa casa foram os seguintes. Trabalhar com um terreno que fica entre dois enormes muros de arrimo, com um caimento relevante e com muitas árvores que queríamos preservar. Fazer um terraço para observação do céu e otimizar a área da casa para uma área construída de 260 metros quadrados. Mas, antes da gente continuar, por favor, deixe o like. Isso ajuda muito a gente a entender que vocês estão gostando desses vídeos ou não. e ajuda o YouTube a entender para quem ele pode entregar esse vídeo para outras pessoas conhecerem esses nossos projetos. Então, agora sim, vamos para o vídeo. A gente criou esse projeto inteiro em função do caimento do terreno, sendo que a suíte master e a área social têm uma vista privilegiada para a floresta. Assim, criamos a casa em dois blocos. Um social, que ocupa a maior parte da casa em contato com o exterior e se desenrola em dois níveis. E um bloco privativo no outro eixo, que é a terra. Abaixo da sala, colocamos a garagem, com uma pequena oficina, que permite guardarmos alguns integrantes da garagem, mais conhecidos como bagunça. E deixamos a área da garagem livre para os carros. Eventualmente, podemos tirar os carros, estendendo a área gourmet, para a gente poder receber mais pessoas em eventos onde a gente recebe mais pessoas do que de costume. Essa garagem fica bem escondida da visão de quem está passando pela rua. Ali atrás, também fica escondido a área de serviço, um banheiro e um escritório barra quarto de hóspede. Na parte de trás, temos uma jacuzzi e uma piscina bem grande. E fizemos um espaço coberto de jardim, que foi tratado para ser uma área de estar ao ar livre, próximo à jacuzzi, ao jardim e às árvores já existentes, que serão preservadas. Esse é um dos cantinhos da casa que fizemos, para que a gente, mesmo em contato com essa natureza, com essas árvores, a gente consiga ficar protegido pela casa, faça chuva ou faça sol. Aqui, nós podemos ver como o volume da casa abraça as árvores que nós preservaremos. Subimos, temos sala e cozinha totalmente integradas. Um dos desejos dos nossos clientes é poder ver a televisão da sala a partir da cozinha. Assim, a partir da ilha, eles podem ver a TV. Do outro lado, demos privilégio à visão para a mata numa bancada de café da manhã. Afinal, deve fazer bem para a alma contemplar essa vista bucólica logo no início do dia. O bloco privativo mais próximo da rua começa com o quarto dos filhos. Esse é o quarto feito por nosso cliente Mirim. Ele é fã de Hot Wheels e também adora passarinhos. Daí o porquê da jabuticabeiras bem na frente da janela dele. Trabalhar a área da frente dessa casa foi desafiador, porque criamos uma espécie de corredor externo para entrarmos na casa. Então, tivemos o cuidado de não criar um caminho enclausurado. Para isso, nós utilizamos a leveza do gramado, algumas plantas e um guarda-corpo de vidro. A brincadeira com o desvio do caminho de entrada quebra a monotonia desse percurso. Deixando a suíte master disposta do outro lado, a gente garantiu uma maior privacidade e uma vista privilegiada para o horizonte. O banheiro master, que é integrado ao quarto, gera uma fluidez para o espaço da suíte. No quarto, utilizamos uma janela bilateral, ou seja, uma janela em L, para a gente conseguir ampliar ainda mais o campo de visão e apreciar ainda mais a vista. E é claro que a banheira tinha que pegar um pedaço dessa vista para si. E para sair da suíte master, o casal passa por uma espécie de túnel, ao lado da copa das árvores preservadas. Esse túnel é resultado de termos avançado esse bloco. Esse avanço evita que as construções dos vizinhos já existentes possam atrapalhar a observação do céu e aprimora a privacidade da suíte. Assim, depois de um café da manhã contemplativo, uma reunião divertida com a família, o casal subirá por uma escada reservada, pois ainda há um céu estrelado com uma luz ambiente e um admira estrelas esperando por eles. Esperando que vejam o infinito que podem alcançar juntos. Agora que a gente mostrou para vocês esse projeto da Casa Arça, a gente quer saber de que parte você mais gostou desse projeto. Deixe aqui nos comentários. Deixe aqui nos comentários também se você quer conhecer alguma parte desse projeto em mais detalhes. E para esse vídeo é isso. Até a próxima!